Eu estava quase indo dormir e eu decidi que eu ia pegar todas as chaves pra saber o que que tem no baú da casa, mano, o que que tinha aqui, tá? E aí eu tive que abrir 14, 14, são 14, né? 14 negócios aí, 14 daquele azar marco, aquela chavinha, correta aquela chavinha. Minha Nossa Senhora, chega, vamos abrir, peguei os 14, eu sei que você tá curioso, eu também tô. Se você quiser mais conteúdo de Hogwarts Blacks, deixa o seu like aí, segue pra mais conteúdo. Mais um símbolo para o baú da casa. Tá, mano, eu tava há muito tempo aqui procurando manualmente, eu não achei nenhum mapa. Prontinho, o último símbolo da casa. Vamos ver o que tem dentro. Minha Nossa Senhora, tem merda pra ficar muito puto. Quem diria? Meus agradecimentos à antiga diretora Eupraxia Moll. Cara, então, nossa, velho. Então, calma aí lá. Mano, pior que eu não salvei a posição dos bagulho. Mano, que irado. Mano, é irado. É muito bonito, velho. Nossa, mas vai ter que revelar de todas as... Nossa, velho. Beleza, é uma skin? É uma skin, né? Volta, cobrinha. É só uma skin? É só uma skin. Valeu o trabalho? Muito. Muito. Valeu muito o trabalho. Eu tô feliz. É isso. Nossa, se você quiser saber como que pega, eu vou só dar uma dica aqui de o que eu usei, né? Eu peguei o talento. Eu acho que ele é talento principal ou magia. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. É o talento da janela principal. Aumente o alcance do revelio. Mano, foi o melhor jeito de eu achar. Inclusive, ó. Você vê que ele até já liberou outros níveis pra mim. De tanto que eu explorei... Mano, eu explorei muito Hogwarts, tá? Acho que se tiver... Tenho certeza que eu tenho aqui. Alguém de campo vai ter bônus, ó. Estou prestes a ir a liberar já o outro ali. Mas foi pouco. O que liberou muito, com certeza, foi coleções. Mano, coleções eu arregacei, mano. Eu peguei muita coisa. Enfim, vídeozinho curtinho, rapidinho. Mas só pra mostrar o que tem nesse baú aí do cacete. Caso você queira, né? Aqui na Sonserina é essa. Eu não sei as capas de outras... Nossa, quando eu solto mais dele, ele brilha. Pô, que irado, velho. É lindo, é lindo, é lindo. Deu muito trabalho, tá? Mas é lindo. Vou ter que fazer isso por todas as casas agora, pra saber. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve pra mais um vídeozinho, curtiu. Vai conteúdo em breve. Todos juntos, heróis. Deu trabalho fazer isso aqui. Puta merda. Tchau. Tchau.